E olha, uma audiência pública, a Prefeitura de Arasatuba divulgou pela primeira vez o balanço orçamentário da atual administração. É uma prestação de contas, é obrigatória, que serve também para nortear quais setores vão receber mais recursos ao longo do ano. Na educação básica, por exemplo, pessoal, ainda não foi investido o mínimo previsto na Constituição. O prefeito de Arasatuba, Dilador Borges, secretários e vereadores participaram da audiência pública no plenário da Câmara Municipal. O secretário da Fazenda, Josué Cardoso, foi o responsável por detalhar como ficaram as contas do município de janeiro a abril deste ano. De acordo com o balanço, a arrecadação geral teve queda de quase 4% em relação ao mesmo período de 2016. Repasses estaduais e federais foram os que menos chegaram aos cofres públicos de Arasatuba. As verbas de programas assistenciais, por exemplo, caíram mais de 30% e a de programas educacionais tiveram queda de quase 88%. Nesse primeiro quadrimestre, com todo esse desafio, com toda essa questão econômica aí no nosso país, a gente conseguiu. Pelo menos nesses quatro meses não ficamos devendo para nenhum fornecedor. Não atrasamos nenhum pagamento para os nossos servidores, inclusive até antecipamos. Costumeiramente se paga no primeiro dia útil, nós pagamos no último dia útil. Aí cerca de um ou dois dias mais cedo chega o salário aí para os servidores. A prestação de contas é obrigatória, é uma determinação da lei de responsabilidade fiscal. Essa foi a primeira vez que a Prefeitura de Arasatuba divulgou o que foi arrecadado e o que foi gasto na atual administração. O balanço também serve como norte para saber em quais setores é preciso aplicar mais recursos ao longo do ano. Um deles é a educação básica. Nos quatro primeiros meses deste ano, a Prefeitura investiu apenas 21% do orçamento na rede municipal de ensino. Mas a Constituição determina que no mínimo 25% das verbas públicas sejam usadas na educação. Já estamos preparando tudo isso para poder atingir isso agora nos próximos quadrimestres, porque a educação precisa sim de um investimento, de uma atualização, principalmente nas escolas, para poder ter mais vagas, para poder atender a população. O orçamento da Prefeitura de Arasatuba para 2017 é de 532 milhões de reais. De janeiro a abril, foram gastos 30% desse valor. O objetivo é enxugar daqui e dali para bancar as despesas e não estourar o orçamento até o final do ano. O prefeito garante que os primeiros cortes nas secretarias já deram resultado. Nesses quatro primeiros meses aí, nós estamos com quase 6 milhões de reais de economia em relação ao mesmo período do ano passado. O que você tem que fazer é economia, tratar o dinheiro com responsabilidade e economizar, não ter gastos superfície, desde o Clipsa até funcionário, contratar funcionários sem necessidade. Você falou até que o telefone aí está sendo restrito. Viu? Telefone nós reduzimos 50%, internet e outros também, outros gastos que a gente, combustível, tudo com racionalidade. Olha só uma informação para complementar. Prefeito que não aplica o mínimo de recurso na educação ou na saúde, estabelecido pela Constituição, pode responder por improbidade administrativa e se condenado pode ficar inelegível. Prefeito que não aplica o mínimo de recurso na educação ou na educação ou na educação ou na educação.